Bem-vindos a mais um O que é, o que é, onde a gente explica os principais problemas intestinais de forma simples e direta. E hoje nós vamos falar o que é a doença de Crohn. A doença de Crohn é uma doença inflamatória intestinal. Isso significa que existe uma parte do intestino que está inflamada. Uma das características da doença de Crohn é que ela comete várias regiões do intestino de forma espaçada. Ou seja, ela comete uma região, salta outra, comete uma, salta outra. A região que ela mais costuma cometer é a região do hílio terminal. É o final do intestino delgado. Por isso que ela já foi chamada de ileite terminal. Só que esse nome foi abandonado porque nome terminal, muita gente associava a uma doença terminal e não é esse o caso. Como eu falei, ela comete algumas regiões e outras não. Inclusive, ela pode acometer somente a região do ânus, chamando de doença de Crohn perianal. Outra característica da doença de Crohn é que ela comete toda a parede do intestino na sua espessura. O que diferencia da retocolite ulcerativa, que é uma doença que acomete as camadas mais superficiais da mucosa intestinal. Por acometer de forma transmural, a doença de Crohn tem uma tendência a causar fístulas, o que a retocolite ulcerativa não tem. Os sintomas da doença de Crohn podem variar demais, desde um quadro que a pessoa quase não sente nada, até pessoas que têm diarreia com eliminação de muco, de pulso e de sangue com frequência. Além disso, alguns casos mais graves podem ter febre, perda de peso, diminuição do ritmo de crescimento, se for no caso da infância, inclusive causando anemia em alguns casos. O diagnóstico da doença de Crohn depende de vários exames. Esses exames podem ser exames de endoscopia, como a colonoscopia, a endoscopia. Pode ser exame de imagem, como tomografias, ressonâncias. Pode ser necessário o uso da calprotectina fecal. E as biópsias vão ajudar, mas nem sempre vão fechar o diagnóstico. Mas por que a gente precisa de tantos exames? Como eu falei, a doença de Crohn tem esse acometimento salteado, e ela pode acometer qualquer parte do intestino, sendo mais frequente naquela região do hílio terminal que eu mencionei. E a doença de Crohn tem cura? Bem, cura não tem, mas tem tratamento. E o tratamento vai levar a doença para a fase de remissão. Fase de remissão é aquela fase em que a mucosa não está inflamada e a gente consegue ter uma melhora tanto de sintomas quanto da evolução da doença. Para isso, a gente pode precisar de vários tipos de medicamento. Desde corticoides, imunomoduladores, até os tratamentos chamados biológicos. Quer saber mais sobre isso? Se inscreve no canal, aqui você vai achar muitos vídeos sobre as doenças inflamatórias intestinais e os tratamentos delas. Muito obrigado e até a próxima. Tchau. Tchau.